E na capital, a sessão de ontem da CPI dos táxis que investiga a distribuição de placas aqui na cidade foi marcada por uma confusão na Câmara de Vereadores. O advogado Orlando Antônio Rosa, que defende um dos principais acusados da CPI, o Isaías Gomes dos Santos, se reguzou a sair da sala quando uma das depoentes pediu para ser ouvida em sigilo. O presidente da comissão de inquérito, o vereador Guilherme Pereira, ordenou a retirada do advogado que só saiu depois que a guarda municipal foi chamada. Depois da confusão, a pedido do advogado, um representante da OAB foi até a Câmara de Vereadores acompanhar a sessão.